Olá investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar. Hoje uma terça-feira, dia 16 de 4 de 2019, 17 horas e 9 minutos. Para quem não conhece o meu trabalho, eu falo de bolsa de valores, também de criptomoedas, mercados futuros. Abordamos tanto os ativos aqui no Brasil como também internacionais e às vezes falamos aqui de comodidades agrícolas e de fundos imobiliários. Eu faço ativos fixos, Petro, Vale e Bancos, sempre 5 pedidos do YouTube, 2 destaques do dia. Falo também das bolsas de Frankfurt, Londres e Xangai. E estudo IBOV, BOVA11, índice futuro e dólar todos os dias, sendo dólar e índice os mini contratos que são extremamente líquidos e adequados para a pessoa física. Se você puder compartilhar o vídeo, participar na área de comentários, eu respondo tudo. Se inscreva também para receber o cenário no nosso site toptraders.com.br E o Seja Bem Vindo à Bolsa pode ser acessado através do site ou da parte alta aqui do canal. É um treinamento gratuito com qualidade digital de som e imagem, gravado em estúdio. Um presente da Top Traders para você totalmente gratuito. Fala, inclusive, de imposto de renda. Pessoal, nós temos as bolsas norte-americanas recém-fechadas. Não operaram hoje em direção única. Nós temos temporada de balanços na América do Norte. Então, isso causa realmente operações em alguns momentos divergentes. O S&P caindo 0,04. O Dow Jones subindo 0,23. E o índice Nasdaq subindo 0,30. Nós temos o ouro em forte e baixa para os padrões usuais. Para aquilo que é mais comum. Isso significa um apetite por risco importante. Caindo 0,95. Aqui está a Gold. Gold não é a peixinha a Gold, não. Gold é a ouro. Então, o Crude Oil WTI negociado na NYMEX, em Nova York, onde muitos alunos meus operam com sucesso. Subindo 1,01%. O 6404, para nós, não é uma novidade. A tendência de alta no petróleo, ela impera e predomina. As correções são pontuais. E, falando de criptomoedas, eu não sei se vocês sabiam, mas do ano passado para cá. Nos últimos 14 meses, nós saímos de uma base, basicamente, de 600 mil investidores em Bolsa. E estamos beirando um milhão. Eu acho que até o início de junho ou julho, a gente bate um milhão, talvez antes. Um crescimento muito forte. E criptomoedas, nós já temos um milhão e meio há algum tempo. Isso significa que nós temos pessoas dispostas a saírem da poupança, entender o que é um momento de queda de juros. E que o mercado de Bolsa, de valores de ações, tem um potencial muito grande. Então, uma alta generalizada nas criptomoedas, em torno de 3%, 4%. Estudaremos os gráficos a seguir. Falando de fluxo, pessoal. Ontem, nós tivemos o vencimento das opções sobre ações. Um pregão bem travado. Amanhã, nós teremos do índice futuro. Então, vem seu contrato J, entra o contrato M. Os investidores estrangeiros de ontem para ontem, né? Trabalharam comprados, né? Diminiram de 73.016 o saldo negativo para 69.586. E no mercado de ações, até o dia 11, eles estavam vendidos em 714.693.000. E tem uma surpresinha, digamos aqui, daquilo que eles fizeram no dia 12, na sexta-feira. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu estou na Bolsa há muito tempo. É claro que ocorreu, mas eu não me lembro de uma venda dessa magnitude em um dia só. Eu estou na Bolsa desde 2002. Claro que em 2008, ali, deve ter ocorrido várias vezes, mas nos últimos tempos eles simplesmente venderam 2.108.000.000 só na sexta. Então, teve uma baixa de 1.98.000. Então, quer dizer, os estrangeiros estão ditando o ritmo. É isso que é mais importante. Ok? Então, teve... Só que só de Petrobras eles venderam quase quatro vezes isso, né? Então, em abril o saldo negativo, o saldo estrangeiro está negativo em 2.823 bilhões, né? Então, quer dizer, assim como março foi 4 bi e pouco negativo, agora está 2 bi e 823. Quer dizer, os estrangeiros, pessoal, definitivamente não estão fazendo parte da festa. Aí é aquela história. E se eles chegarem? Então, é isso. Na verdade, eu nem posso fechar aqui, né? Porque eu vou estudar os ativos aqui. Então, vamos falar de Bolsa da China? Definitivamente, os estrangeiros não estão fazendo parte da festa. Pessoal, China é um movimento normal, relativamente previsível. Aproximação da média de 21. Alta posterior muito forte, varrendo vários dias. Movimento normal, tendência de alta perdura. Se aproximou da média de topos anteriores. Veio muito perto. Tanto do topo aqui marcado dia 7 de junho de 2018. Depois desse aqui do dia 7 de março de 2019. Movimento normal, tendência de alta. Hoje tem PIB chinês. Nós temos o índice FTSE. Estão falando agora, até em não ter Brexit. Subiu forte. Correção no tempo. Ela não foi aguda. Veio no topo anterior, ó. Máxima aqui do dia 21 do 3. Foi tocada no dia 11 do 4. Bem pertinho. E agora nós temos um novo pivô. Praticamente, né? Precisa ter um pouquinho mais de força. Praticamente, não pode ser um topo do duplo? Pode. Mas pela inclinação anterior, deve fazer um novo pivô. Seguir em alta. E aí nós temos o índice Nasdaq. O índice Nasdaq. O índice Nasdaq eu vou ver depois. Eu tô com quarentão. Acho que eu tô dando uns bugs no cérebro aqui. O índice Nasdaq, que é onde começou a minha história na bolsa. Um pivô de alta grande sendo rompido. Vejam aqui, pessoal. Nós tínhamos um gap aberto desde o deusdo, né? Como algumas pessoas falam. O deusdo. Oito do dez de 2018. Então ele foi fechado. É algo muito importante. Tendência de alta sem novidades, né? Então tivemos aqui alta de 2,39 na China, 0,44 na Inglaterra e 0,67 na Alemanha. Saiu índice Z, expectativas econômicas. O mercado gostou. Inclusive eu coloquei isso no cenário de hoje. Vamos agora utilizar o Trading View. E estudar criptomoedas, petróleo e bolsas norte-americanas. Vamos falar do Ethereum, que já tá aqui na tela. Hoje uma alta generalizada pras criptomoedas. Eu até comentava que ontem era válido uma compra mais agressiva. E é isso, ó. Respeitando média. Existia um ponto aqui que tinha sido rompido, 160. Só que não, o mercado foi e voltou. Pra quem gosta de comprar de forma agressiva, é um ponto interessante sim. Na minha leitura. Aí temos o Litecoin. Sempre em dólares americanos. Movimento parecido, ó. Lembra que eu falei, pessoal, não adianta comprar aqui em cima, né? Senão tu vai ter que ficar segurando a onda, passando calor. Testou várias vezes, a média respeitou. Faz aí praticamente um arame, indicando uma compra mais agressiva. As criptomoedas voltaram a ser comentárias, a serem assunto de novo. No caso do Bitcoin Cash, na minha opinião, já deu compra desde o dia 12. Um filhote de arame com pinça de fundo. Candles do dia 11, 12. Tá subindo, acho que ainda tem mais espaço. E o nosso caro e belo Bitcoin, que ainda é a mais negociada. As outras são altcoins, né? Eu acho que a compra é lavada desde o dia 12 também e tende a subir. Simples assim, corrigiu, se aproximou de média. É isso que eu vejo. Aí nós temos a seguir o Oil WTI, negociado na NYMEX. alta, né? Uma correção leve no tempo, tende a continuar subindo. Branch é a mesma coisa. Sem grandes novidades, não tem nenhum sinal de topo. Uma correção bem típica no tempo também, né? Corrige de forma lateral, descansando, atraindo novos compradores. E aí nós temos o EWZ. A ETF brasileira negociada em Nova York. Eu falava pra vocês ontem que era um gráfico difícil, mas que nós tínhamos a capacidade de fazer a leitura. Nós identificamos uma ave migratória, um padrão autista. Hoje está subindo. Eu gostaria de ver o índice acima de 41 dólares. Tem aqui o 474, lembra que eu falei? Aí tem também o 498. Então acima de 41 ele me passa uma segurança maior, mas o candle de hoje, ele corrobora a leitura de ontem. Então eu vejo, talvez pra amanhã ou na sexta, um teste da média de 21 como resistência. Então isso abriria espaço pra subir até 41,60, 41,70. Subir talvez aí mais uns 2%. Ok? E aí nós temos o Dow Jones que fechou já. 30 das maiores empresas do setor industrial. É um gráfico confuso, complexo, mas é uma tendência de alta, com alguns gaps pelo caminho. Houve o rompimento aqui de 26,487, aí não sustentou, mas é uma tendência de alta. Eu não vejo nada diferente disso. Se a gente olhar o S&P, temporada de balanços lá, então vai dar margem pra movimentos mais complicados. Pode ter alguma correção pra puxar a média. Esse candle é um pequeno doji lápide. Ele traz algum sentimento negativo, mas nada que seja significativo, porque nós temos uma robuzua e correção na parte alta. Isso é a tendência de alta, né? E o índice Nasdaq, por sua vez, né? Tá sendo destaque aí nas reportagens. Nova máxima histórica. Ele foi atraído por um gap que nós apontamos aqui. Estava aberto desde 4 de outubro de 2018. Fechou. E nós temos máxima histórica tanto em intraday quanto em fechamento. Toda essa motivação foi gerada por uma simetria em V. Ok? Nos pedidos do YouTube, nós temos um ativo internacional. Então, já vamos começar por aqui. É KHC, o código. É a Kraft Heinz. Esse ketchup que você gosta, mostarda. Eu não sei se gosta, né? Mas que é bom pra caramba. Apesar de eu não ser um grande fã dessas especiarias, a garotada gosta. Meus filhos adoram. Teve essa grande queda, pessoal. E é aquela história. A ação tá dormindo aqui. Então, teria que ter algo novo. Uma barra rasgando alguma coisa do gênero pra chamar a atenção. Por exemplo, um marobuzu, pra mim, já seria uma barra de ignição. Por enquanto, a ação dorme como um bebê. Ok? Então, não vejo uma oportunidade. A não ser que você compre no escuro. Mas um sinal mesmo não existe. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui aos pedidos do YouTube. Eu tenho aqui Lame 4. Uma das ações mais pedidas. A Lame 4 é uma ação de varejo, que todo mundo sabe. Lojas americanas. É uma ação meio que Maria vai com as outras. Se, por exemplo, começar a entrar um fluxo estrangeiro aqui no Brasil, ela pode subir com facilidade 10%, 15% em uma semana. Como se, por exemplo, tiver uma aversão ao risco, se é alguma coisa que a pessoa não gosta da previdência, ela pode cair mais 15%. É um ativo com beta muito maluco em relação ao Ibov. E é isso. É como é via varejo. Como é BTOW. Simples assim. Nós temos a QGEP. A QGEP 3 é uma ação que, se você olhar pelo semanal, eu não sou um grande fã desses ativos, QGEP, Petro Rio. Eu acho que eles são muito vulneráveis a alguns fatores. Mas, pessoal, isso aqui parece um mastro bandeira no semanal. Eu acho que vai ter uma aproximação entre preço e média. No mundo ideal, isso daqui ocorreria por volta de R$14,00 aqui. E, pô, se falar que isso daqui não é um padrão de compra no semanal... Só que, assim, se você entender como simetria, existia um alvo. O alvo era R$17,69 e bateu R$17,70. Certinho. Aí, deixou uma trustar que eu, inclusive, comentei aqui que abria até uma operação de venda, seria possível. Eu acho que ela corrige mais um pouco, encontra com média, ela daria a compra de novo. Esse, tecnicamente, sem preconceito, digamos assim, esse é o estudo. Só que, olhando o gráfico diário, ela não pode ficar abaixo de R$14,85. Senão, ela estaria desenvolvendo um pivô de baixa. Topo, fundo, topo. Acima desse ponto, ela anula o pivô e pode chamar a compra, assim como o sangue atrai os tubarões. E aí, nós temos o Goal. Goal 4. Essas ações estão dormindo, né? Se alguém comprou Goal nos últimos tempos, provavelmente está no 0x0 com uma leve perda, um leve ganho. A não ser que você seja um gênio, né? De vender aqui, comprar aqui, vender aqui. Mas uma pessoa normal, né? Um trader médio, ele está no 0x0. E é isso, pessoal. Ela está de lado, apesar dos metais estarem em alta. Eu acho que é um setor muito atrasado, assim como educacional. E hoje, ela meio que engolfa o candle de longe. Seria uma compra. Seria entendendo que é um ativo complicado. Lembra, BR Foods? Demorou, demorou, demorou. A ação de qualidade, uma hora ela vai. Só que tem que ver custo de dinheiro, essa coisa toda. Aí, nós temos, como me ensinou um aluno, a App Vida. O pessoal chama de Rapp. Eu achava que essa ação era da Rapp. Juro por Deus. Aí, um aluno falou, não, professor. É da App Vida. A gente está sempre aprendendo. Eu tenho a humildade para isso, né? E aí, ele falou, não. Uma operadora de saúde aqui do Nordeste. Como eu falo para vocês, pessoal. A gente aprende sempre juntos. E aí, o Cartesian me derrubou aqui. Nossa, que novidade o Cartesian fechar, né? Dá problema, assim, no meio do pregão. Nunca acontece. Então, vamos... Eu vou tentar fechar aqui o Cartesian primeiro, né? Se ele deixar, né? Aí, a gente... Já vamos para o... Para o Trading View aqui. Que até o Cartesian fechar vai um tempo aqui. Ele trava a máquina, né? Esse que é o problema, quando ele dá os probleminhas assim, né? Mas vamos lá, tranquilamente, aqui para o Trading View. Bacana. Então, vamos lá colocar a App Vida. APV3. Aí, enquanto o Cartesinha se entende com o computador, é que assim, ele está travando a minha máquina. Então, eu não consigo fazer nada. Deixa eu tentar ir pelo gerenciador de tarefas aqui, pessoal. Ah, legal. Ele não aparece para eu. Ah, agora ele apareceu. Nossa, que legal. Aí, ele apareceu. Eu consegui fechar ele agora. Daqui a pouco, eu abro de novo. Ele vai travar a máquina de novo. Depois, ele funciona. Softwares, né? Então, falando de App Vida aqui. Eu acho que é um... Se você olhar, por exemplo, a Pardini, Fleury. Eu acho que existe compra no setor. Nós temos um ponto-chave, na minha opinião, que é o 2845. Se houver, por exemplo, o rompimento desse ponto. Trabalhar dois, três dias acima. Eu acho que é uma compra descontada. Ela é interessante, sim. E ela seria uma compra técnica. Mas o investidor tem que ter consciência que isso aqui parece um mastro bandeira. Deu a pancada. Você vê, ó. São três soldados... Tem os três soldados brancos, quando são três candles verdes, cartesiam, lá, lá, lá. Puts, ele sumiu da tela. Que legal. Ele estava travando aqui o Trinígio também. Três pancadas. Aí, faz esse movimento. Isso daqui é típico de um mastro bandeira. Então, nós teríamos que ter um fluxo provitivo para o mercado trabalhar acima do 2845. E, principalmente, acima aqui do 2875, estopando os vendidos mais recentes. Aí, pode ser uma grande oportunidade. Digamos que nós temos os pontos técnicos aí ao nosso dispor. Ok? Deixa eu tentar reutilizar o cartezinho. Eu separei duas ações para destaques do dia. Uma delas tem que ser Gafisa, né, pessoal? Com todas as novidades. Inclusive, Gafisa fez parte do meu informe cenário hoje. Ela está na crista da onda. Só que ela não sobe. É incrível, né? Tudo que acontece, a Gafisa não sobe. Professor, é uma oportunidade? Apesar de estar de lado, pessoal, existe um volume grande no ativo hoje. E tem o 734. Acima do 734, nós temos um rompimento falso. Para quem gosta de fazer os famosos trades vida louca... Por exemplo, professor, isso daí vai entrar na sua carteira, na carteira do seu grupo? Não. Mas, depende, pessoal. Você vende um histórico legal. Estou operando bem no dólar, bem no índice. E você tem leia para queimar, quer entrar com o meio lote? É válido, é. Acho que sim. É o caso, por exemplo, dessa tranqueira aqui também. Não é, por exemplo, para você fazer um termo, para você colocar 3 vezes um lote padrão. Por exemplo, se você opera com 100 mil, gosta de operar 10 papéis. Aí você bota 10 mil em casa. Não é para você colocar 20 ou 30 na Gafisa ou na Time for Fun, porque está barato. É o caso de pôr 5. Entende a diferença? Isso que é manejo de risco. Então, às vezes o investidor fica perguntando de stop. A entrada já tem que ser feita de forma inteligente. Porque esse tipo de ativo, se você perder, você vai... Geralmente vai dar uma pancada para baixo. Mas se ganhar, ganhar muito. Então, entrou com o meio lote, faz sentido. Então, por exemplo, o Time for Fun é o caso da Gafisa. Entrar com o meio lote faz sentido? Faz. Eu tenho um possível fundo duplo. Aí eu tenho aqui o 6 de 88, que se for rompido, projeta nos 8. Pô, vale a pena entrar com o meio lote? Vale. Principalmente acima do 6,51, que configuraria o rompimento falso também. Então, é assim que eu manejo o meu risco. Desde a entrada. Entende? Então, pedidos de YouTube e ativos fixos estudados? Não. Pedidos de YouTube e destaques do dia? Vamos para os ativos fixos. Então, vamos lá. Petrobras a Petrobras. Ontem eu falava que nós tínhamos um padrão de compra. Esse padrão é um mix entre a ave migratória e a pinça de fundo. A mínima de hoje, marcada junto com a de ontem, reforça o padrão. E nós temos acima de 26,22 e nós temos aqui acima de 26,82, beirando aqui. Isso daqui, para mim, é uma situação que favorece a compra. É dessa forma que eu vejo. Nós temos a Vale, que é a antagonista. Hoje, com minério, com os metais em queda, ela sobe. Só que nós falávamos em compra ontem também. É um W muito claro com alvo em 53,39. Simples assim, ela respeitou a média, está acima da LTA, isso é positivo. E rompendo os 52,39, me parece uma barra de ignição. Falando de Banco do Brasil, um trade facílimo também. Porque você tem uma correção, não consegue romper um ponto-chave, que foi fundo em janeiro, fundo em março. Você tem dois candles com rompimento falso. O que é isso aqui? É compra. Aí hoje está subindo, normal, tende a subir pelo menos até os 49. E nos 49, saberemos se é voo de galinha ou de águia. No caso de Bradesco, não é uma situação tão clara como o Banco do Brasil. Mas parece ser uma pinça de fundo também. Três pregões com mínimas justapostas. Um fechamento acima 34,85 vai chamar a compra. Porque é fundo de março, fundo de repique de abril. E nós temos ainda um oco possível, sim. No caso de Tube, é o ativo mais complexo de todos. Mas é aquela história, pessoal. Se subir um banco, um pode subir mais que o outro. Mas dificilmente vai subir um dos grandes bancos e o outro desabarra, por exemplo. Então nós temos uma possível pinça de fundo também. Mostra a força acima 33,17. Acima 33,17 vem nos 34 para a gente ver se é repique ou inflexão. Certo? E aí falemos do dólar. O dólar hoje, ele faz um movimento depois de respeitar as médias vindo aqui perto da máxima 3,912. Ele chegou a bater 3,911. Se romper 3,916 e 500, ele pode ter um amplo caminho aqui até 3,950. Ou até subir um pouco mais aqui no 3,968. Ou até mesmo no 3,984. Se demonstrar fraqueza, algum sinal no intraday, acho que ele vem nas médias e tende a tocar essa LTA que aqui nós vemos. Falando sobre o nosso belo, lindo e complexo BOVA11, ele fez o que era mais provável que nós apontamos ontem. Ontem eu disse que a minha opinião é que essa LTB vermelha será testada. A LTA, pelo menos nesse primeiro momento, foi respeitada. Nós temos uma ave migratória apontada ontem. Está fechando acima do 9008, bem acima. E está fechando acima também deste fundo que é o 972. Isso é muito positivo. Acima de 972 deve romper a média de 21, colocar essa LTB. Que é o que eu acho mais provável ainda essa semana. Aí a gente parte aqui para o IBOV. O que gerou essa alta hoje, pessoal, foi... O mercado gostou dessa história de 2 bilhões para as rodovias, financeiramente de 30 milhões para caminhoneiros e tal. No IBOV, desde a semana passada, estou falando sobre a possibilidade de um ombro cabeça-ombro invertido. Ontem nós tivemos um arami de fundo. Hoje o volume é razoável. A mínima de hoje é bem mais alta que a de ontem... É um pouco mais alta que a de ontem e anteontem. E a máxima é bem mais alta que a de ontem. Nós temos o mercado rompendo com facilidade 93.305. E nós temos um ponto-chave aqui que é o 94.125. O mercado fechou levemente acima, mas fechou. Então ele tem que consolidar acima desse ponto 94.125. E dessa LTA, que é uma barreira. E aqui também está a média de 5. Então é uma tríplice resistência. Formada pelo fundo marcado no dia 3 do 4, pela média de 5 e pela LTA. Acima desses 3 pontos, eles se tornam suportes pela inversão de polaridade da análise técnica. E aí o rompimento da média de 21 deverá ocorrer até com uma certa facilidade. Se ninguém falar besteira, se ninguém escrever nada de estúpido e imbecil no Twitter, a gente pode ter um teste de 97 mil pontos no início da semana que vem. Essa é a minha visão. Agora, se falarem bobagem e tal, o mercado derrete de novo. Porque tem fluxo limitado, você entende? Então o fluxo é limitado, não está sobrando fluxo. Falou besteira, detonam na venda. O benefício da dúvida, o mercado vai subindo aos poucos. Essa aqui é a minha leitura. Mas é um momento complexo para operar. Porque nem, por exemplo, imagina o cara que está vendido hoje. Subiu 1.000 pontos em 5 minutos. O cara que está vendido, se ele estiver alavancado, ele quebra. Quebra. Camarada, não, porque eu tenho stop. Eu aprendi uma estratégia de scalp, de day trade. Me ensinaram, é infalível. Aí ele sai lá, ele alavanca e vende muito mais do que ele pode. Em 5 minutos, subiu 1.000 pontos, ele está fora do mercado. Por isso que eu falo para vocês, muito cuidado com o manejo de risco, pessoal. Stop é importante, mas a entrada, o manejo de risco é muito mais importante. Ok? No caso do mini índice, nós temos aqui ele ainda trabalhando. Uma alta de 1.39 por enquanto. Existe uma possibilidade, sim, de um ombro-cabeção-ombro invertido. Nós temos praticamente uma ave migratória. O que eu vejo de interessante é que está rompendo o 93.810. E o 94.235, a briga está aqui. Então isso é muito interessante. Abre espaço para testar a média de 21. E na média de 21, saberemos se o voa de águia ou de galinha. Nós, observando aqui um gráfico de 60 minutos, percebemos o rompimento de uma LTB. Que não é tão importante porque o rompimento foi confuso ontem. Eu acho que alguns pontos aqui... Ah, eu não sei se vale tanto a pena a gente marcar. Talvez esses mesmos. Percebam o seguinte, 95.125 era um ponto... Lembra que eu comentei ontem que se tivesse o rompimento de 93.845, viria aqui. 95.125. Qual foi a máxima de hoje? 95.100 veio. Aparentemente, nós temos o mercado armando uma nova alta. Porque teve a barra elefante que deve ter quebrado uma porrada de vendido hoje. Barra elefante show também conhecida como quebra vendido. Simplesmente, pessoal, o mercado saiu de 93.245. E foi a 94.795. Subiu fazendo uma conta rápida. O camarada tá alavancado, ele tá fora do mercado. 94. Depois o pessoal vem falar que perigoso é ficar posicionado de um dia pro outro como a gente faz. 93. Menos 93. 2.45. 1.550 pontos. Isso daqui o cara não consegue manejar. Parece um descanso pra subir de novo e replicar essa barra. Seria meio que um padrão aqui de Mastro Bandeira. É a minha visão, mas tudo pode acontecer. Amanhã vem síntese. Sexta é feriado. CCJ. A PIB da China hoje. Então, o mercado é uma caixinha de surpresas. Então, essa é a minha visão. Não se esqueçam do like. Compartilhe o vídeo. Participe da área de comentários. Assine o cenário. Assista. Seja bem-vindo à Bolsa aproveitando o feriado. Saúde e paz a todos, pessoal. Ótimos estudos. Esse é o meu recreio. Faço com muito prazer. Espero que seja sempre útil e agregador à sua formação como trader e investidor. É uma honra tê-los comigo. A minha energia vai ao máximo. Aqui quando eu faço é o meu recreio. Então, às vezes eu me cedo aqui. Mas é a vontade de ajudar e colaborar. E pra quem tem dúvidas por que eu faço esse programa ainda hoje. E farei durante muito tempo, se Deus permitir. Eu tenho que me apresentar aqui em alto nível. Então, eu tenho que me preparar muito bem. E todos nós ganhamos. Eu tenho que estar num estado de alerta, de preparação em alto nível, de conhecimento, de interação tão alto que eu sou tão beneficiado quanto você. E se eu não tivesse o canal, existe um relaxamento natural. Então, eu não operaria no nível que eu tenho feito se não houvesse esse trabalho. Então, a minha responsabilidade me leva a melhorar, crescer, porque eu tenho que honrar você que me assiste. Então, esse é o motivo e o segredo que faz a roda girar. O pulo do gato. Saúde e paz a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!